Criar um grupinho, isso, a gente vai criar um grupinho aí no Thor, que a gente vai se comunicar por ele, tá? Sempre que você precisar dar um Thor, você pode mencionar, ó. Como é que vocês são conhecidos aí? É, Paris. Paris? Paris. Então, pode criar o grupo aí, vocês aí, ó. P.A.L.C. 13. Já é? Já é, Ninja? Tá criado, já. Tá criado? Tá criado. Vou mandar um pontinho aqui, lá no grupo lá. Opa, obrigada, viu? Só confirma de novo o nome, só pra mim anotar aqui de novo. P.A.L.C. 13. Alguém tá precisando de comida aí? Já tô, eu tô. Aí um ponto. Aí todos pedidos aí nesse grupo, né? Isso, isso. Essas informações que você quiser, se você quiser, eu mando lá de novo, tá? Pra reforçar. Não precisa não, não precisa não. Qualquer coisa eu mando lá, que eu já anotei tudo aqui. Você não tá pedido, tinha?